O trampineiro, salve o atlético, salve o dragão O rubro negro é o time do povão Salve o atlético, salve o dragão O rubro negro é o time do povão Antônio Ascioli, seu nome é imortal É um patrimônio histórico de nossa capital Antônio Ascioli, seu nome é imortal É um patrimônio histórico de nossa capital Salve o atlético, salve o dragão O rubro negro é o time do povão Salve o atlético, salve o dragão O rubro negro é o time do povão O rubro negro é o time do povão O rubro negro é o time do povão